Oferecimento. Audacity. Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas, Windows, Linux e Apple. E ainda em outros sistemas operacionais. Active Presenter. Um software de gravação digital de saída de tela de computador. E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação. E comunicação. Para Windows. E Apple. Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes. GIMP. Um programa de código aberto voltado principalmente para a criação e edição de imagens raster. E em menor escala também para desenho vitorial. GDIM Live. Um editor de vídeo. Código aberto baseado no Framework MLTI. KDE. OBS Studio. Um programa de streaming. E gravação gratuito e de código aberto. Crazy Talk. Uma ferramenta de software de animação facial 2D. Handbrake. Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto e de conversão de arquivos. Para um tamanho menor sem perder a qualidade. Codec X265. Uma biblioteca para codificação de vídeo. No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência. Oferecimento. Video Streaming. Uma biblioteca de vídeos internacional. Criptomoedas ajudadoras da biblioteca de vídeos internacional. Bitcoin. Z. Bycoin. Kipushine. Digibit. Lattecoin. Cache. Lattecoin. Z. Peercoin. Bitcoin. Kua. Clássico. Shibinu. Sugashime. Vertcoin. Intel. C. Clássico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ok. Mais um vídeo para a plataforma. Vídeo Streaming. E esse vídeo também está no YouTube. Agora, como eu disse, o vídeo streaming vai ser a minha principal, meu principal site para postar meus vídeos à vontade, sem me preocupar com o negócio das restrições aí que teve aí, que eu tive um problema com ação judicial, só que o processo foi extinto, né? Tudo bem, o problema foi resolvido, mas eu acabei me revoltando e criei uma plataforma de vídeos para mim. Mas assim, para todo mundo poder também entrar, visitar, criar uma conta, então ser um criador de conteúdo também. E também importar vídeos, né? Nesse caso, eu vou depois ensinar como importar vídeos, certo? Sem a necessidade de fazer o upload. E também a forma de habilitar resoluções diferentes, por exemplo, de 240p até 1080p. Nesse caso, todas essas resoluções, quando a pessoa for selecionar no Play, vai ser um URL que vai direcionar para funcionar o vídeo. O vídeo não vai precisar estar hospedado no meu plano de hospedagem, né? Vai estar no site de terceiro. Nesse caso, meus vídeos, meus vídeos, somente eu, criador da plataforma, eu, somente eu estou autorizado a enviar meus vídeos para minha hospedagem. Se for de terceiro, vai ter que usar um site de terceiro para você poder enviar esses vídeos, certo? Se você quiser usar a minha hospedagem, você vai ter que usar, numa determinada limitação, 512 ou então 1GB no máximo. Se for acima de 1GB, eu vou ter que entrar em contato com o meu plano de hospedagem e informar que tem uma pessoa que está querendo usar armazenamento. Para eles poderem liberar, nesse caso, né? Porque tem uma coisa... sempre tem que ter uma coisa acima de mim, né, gente? Então, fiquem cientes, certo? Então, é isso. Importar vídeo vai ser uma coisa muito fácil. Não vai consumir espaço no meu armazenamento. Isso é muito bom. É bom que existe site de terceiros, né, para a gente poder hospedar esses vídeos. Assim, como eu expliquei, na minha plataforma, a pessoa pode também fazer... Importar os seus vídeos ser funcionar numa determinada área ou então o vídeo ser público, né? O mundo todo vê, nesse caso. Também eu criei os canais virtuais, que vocês estão observando. Eu só tenho um canal virtual, que é o 63.0. Que eu já expliquei, né? Ele só funciona na área local através do roteador. Vocês já entenderam como é isso. Aí vocês estão me dizendo, Ah, Albert, como é que ele faz a transmissão desse negócio? Mesmo pelo Wi-Fi, que só vai ser assim, só numa área aqui próximas... Pessoas próximas. Só vou usar aqui para pessoas próximas mesmo. Nesse caso, a transmissão eu consegui fazer pelo VLC Player. Deu certo. Mas eu não vou poder explicar a vocês aqui, porque isso aqui está sendo um podcast, por enquanto. No dia que eu for fazer um vídeo ensinando a como importar vídeos na minha plataforma, vocês vão aprender fácil, fácil. Certo? Também o gerenciador de links personalizado, que eu uso também para deixar o link do vídeo da forma correta, com a extensão certa, para ele funcionar. Eu acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer, né? É um encurtador de links, que eu quero dizer. Que eu posso personalizar do jeito que eu quiser. Entendeu? Nesse encurtador, acho que é encurtador de links, vai estar o link original do vídeo por trás desse URL que está na frente. É como um hiperfixo. Para funcionar na plataforma, mas assim, se você tiver esse vídeo hospedado em uma área local, por exemplo, se você está usando o seu armazenamento local, ele vai funcionar através da sua área, que você já sabe. Agora, se o seu vídeo estiver hospedado em um site da internet que está de forma exposta, que não é interno, aí o mundo todo vai ver. Até você poder bloquear ou então tirar do ar. Você que sabe. Eu fico feliz porque assim eu vou economizar bastante espaço em disco. O Google mesmo, vocês aí do YouTube, se você estiver assistindo esse vídeo, eu sei a Google, a Google, né? Nesse caso a Google. Preste atenção que eu vou falar a vocês. Vocês têm que economizar espaço em disco. O que é que eu quero dizer com isso? Observar se não tem vídeos repetidos. Porque o que eu vejo mais no YouTube, aqui nessa plataforma, nessa plataforma YouTube, é vídeo repetido. Vocês têm que começar a fazer o quê? A valorizar os seus armazenamentos. Como eu vou fazer. Eu mesmo só quero importar vídeos. Eu posso usar site de terceiro para poder fazer isso. Mas assim, meu caso aqui vai ser só meus vídeos mesmo hospedados na minha hospedagem que eu pago todo ano, né? Pelo menos assim eu vou ficar mais tranquilo. Agora, se uma pessoa de terceiro quiser usar a minha plataforma, vai ter que obedecer algumas regras, né? Nesse caso. A importação de vídeo não vai ser um problema. O problema mesmo vai ser onde ele vai achar armazenamento para colocar esses vídeos. Por exemplo, se ele quer fazer uma resolução de 240, 360, 480, 720, 1080, ou então 2K, 4K. A minha plataforma, no máximo, aceita até 4K, parece. E vou dizer uma coisa a vocês aqui. Vocês vão ficar cientes, viu? Vocês vão dizer assim, Albert, como é que você está conseguindo manter esse site no ar? Como você conseguiu fazer esse script, essas coisas tudo assim normalmente? Gente, eu vou dizer a verdade a vocês. Esse script desse meu site não é meu. Ele pertence ao PlayTube Script. Então, fiquem cientes. Eu não sou dono desse script. Quem é o dono verdadeiro é o PlayTube Script. Aí o que acontece? Por que eu fiz a mudança da licença Creative Commons do site? Porque, como eu falei a você, o script não é meu, gente. O script pertence ao PlayTube Script. Vocês podem pesquisar no Google e ver que existe, o próprio site vende esse script. E ele vende uma licença também. A licença custa 99 dólares. Isso, em média, dá quase 500 e poucos reais. Então, é o seguinte. Para eu manter regularizado, eu vou ter que comprar a licença. É igual o número do serial. Nesse caso, o serial do Windows, alguma coisa assim. Para manter regularizado, né? Então, o site oficial deles mesmo, eles colocam o URL correto de onde a pessoa tem que comprar. Eu já vi onde é. E eu vou fazer isso em breve, quando eu estiver com dinheiro. Porque eu não quero me manter irregular. Nesse caso, eu espero que o PlayScript, eles estejam cientes que o vídeo streaming foi feito na intenção. Que eu fiz o nome, nesse caso, para ser uma plataforma de vídeos, né? Porque antes era para ser um aplicativo de celular Android, que eu tinha feito aqui e apresentei na Universidade Federal. Então, é isso. Mesmo que eu for apresentar esse site, esse vídeo streaming, o código, o HTML, o PHP, tudo pertence ao PlayScript, né? É o PlayTube Script, quer dizer, desculpa, gente. É o PlayTube Script que pertence a esse layout do corpo do site. Então, vai ser bom sair. Por quê, gente? Porque eu sempre, todo mês, eu vou olhar se surgiu a atualização. Porque é bom ficar dependente de alguma coisa. Porque quando o script surgir a atualização, alguma coisa, eu posso atualizar e sempre me mantendo atualizado, né? Para não ficar ultrapassado, né, gente? Se eu fosse criar mesmo um script do zero, eu mesmo criar a plataforma do zero, fazer os scripts ia ser muito trabalho. Aí, assim, eu acho que ia demorar anos e anos para poder fazer isso. Porque eu tenho certeza que esse script, esse site que vocês estão observando aqui, o vídeo streaming, né? Nesse caso, que o corpo do site pertence ao PlayTube Script, eu tenho certeza que tem uma equipe por trás fazendo isso. Uma pessoa só não vai conseguir fazer tudo isso aqui, né? Então, eu vou ajudar a criadora original desse script. Eu vou comprar a licença para ela saber que eu estou regularizado e que eu estou usando esse script para o bem. Eu não estou usando uma coisa para fazer o mal. Eu quero coisa diferente. Entendeu? Então, é isso. Aí, vocês vão dizer, Albers, por que você trocou a licença de BWSA para BWNCSA? Por quê? Por conta disso. Como acabei de dizer, o corpo, o código, o PHP, tudo que está hospedado aqui, vocês estão vendo essa plataforma aqui, pertence ao PlayTube Script. O nome verdadeiro por trás. Então, eu só estou usando o nome vídeo streaming como fantasia. Mas, mesmo assim, o nome vídeo streaming é meu. O nome é meu. Eu registrei. Certo? Então, é isso aí. Fiquem cientes. Se as pessoas quiserem baixar esse site aqui para fazer uma modificação, até pode. Mas, assim, não venda, certo? Não venda porque o script pertence ao PlayTube Script, certo? Vocês têm que pedir uma autorização ou então comprar um tipo de licença específica diferente que é a máscara, certo? É acima de 100 dólares. Aquela licença estendida, né? Então, é isso. Então, eu fiz poucas modificações só no site. Vocês estão vendo aí o nome, vídeo streaming. Essas partes aí é mais fácil de editar. Agora, editar realmente o código por trás, tem que pedir uma autorização. Então, comprar uma licença específica, né? Para poder fazer isso. Eu não vou fazer a modificação completa do script porque eu não posso, né? Pelo menos eu posso fazer só a parte do site só, do site. Para vocês verem o nome diferente. Então, é isso. Fiquem cientes disso, certo? Então, por exemplo, agora a licença do site está diferente. Vocês fiquem cientes que agora vocês não podem criar links monetizando o meu site, né? Nesse caso, o vídeo streaming foi na app.br. Mas, assim, vocês não podem criar links monetizando. Nesse caso, vocês... Usar um site de terceiro e encurtar o link com referência ao meu site e estar ganhando dinheiro com isso. Agora, se você for um criador de conteúdo, colocar os seus vídeos na minha plataforma, nesse caso, você pode vender. Mas, assim, leia a regra do site, certo? Para você não ter problema. Ou, então, perder a chance de vender alguma coisa na plataforma. Tem que ler as regras para não ter problema, certo? Então, é isso aí. Eu fico por aqui, certo? A próxima vez, quando eu for fazer um vídeo para vocês, vai ser como importar um vídeo na plataforma, certo? De forma correta com as resoluções diferentes. Sem depender do upload, né? Nesse caso, para não acumular espaço no meu armazenamento aqui. Então, é isso aí. E, antes de concluir, eu quero dizer que eu vou ter que planejar alguns dias aí para organizar o vídeo do Windows 7. Pessoal, eu sei que vocês estão ansiosos para esse vídeo do Windows 7, mas eu vou fazer sim. Vou fazer. Vou fazer com cada versão diferente. Mas eu vou sofrer muito para fazer esse vídeo. Mas, mesmo assim, eu acho que vai valer muito a pena. Certo? Então, é isso aí. Eu vou organizar as coisas. Eu tenho que acabar de fazer também o negócio do radio streaming também, que eu tenho que organizar as frequências virtuais, nesse caso também. Como eu prometi também que depois eu vou falar sobre a VPS. Eu não vou falar agora porque vocês não vão conseguir entender. Então, é isso aí. Eu vou fazer de tudo para dar certo. Ok? Então, eu fico por aqui e até a próxima.